O cenário é de mudança constante, a estratégia é cada vez mais global e o gestor de T&D, meu povo, fica como? Vamos entender isso, esses desafios, depois da vinheta. Roda! Fala, T&D! A gente tá aqui nos estúdios e eu, claro, com esse meu amigo já. Pronto pra aprender mais um pouco, Igor? Opa, como sempre, que alegria. Mais um episódio do nosso Fala T&D. A gente indo pra cento e tantos episódios, uma jornada e sempre com conversas, bate-papos super legais. Sempre legal levar um pouco de ideias, de conversas pra vocês aí que estão no dia a dia cuidando do desenvolvimento de pessoas, cuidando do desenvolvimento das organizações através das pessoas. E é isso que a gente vem propor aqui nessa nossa conversa, né, Elis? E hoje a gente vai falar dos desafios desse gestor de T&D, principalmente aí na questão da área de vendas ou até de uma estratégia mais global, porque a gente vai falar com um amigo seu, né? Eu sei que eles estavam ali trocando várias figurinhas nos bastidores, que é o Fábio Gonçalves. Olha só o que ele é antes da gente apresentar de verdade. É formado em publicidade e propaganda, tem ambiente em gestão de pessoas, em estratégia de negócios. Executivo por mais de 25 anos em posições de liderança e treinamento e desenvolvimento, principalmente na indústria farmacêutica. E há mais de 10 anos também é membro da ATD, que também deve ser por isso que eles estão ali próximos. Casca de bala eles estão. Busca as melhores metodologias para o desenvolvimento de líderes e da força de vendas no Brasil. Seja bem-vindo, Fábio! Elis, obrigado! Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, com essa audiência tão gostosa. Era um desejo, falei para o Igor, de poder participar. Eu aprendi muitas coisas pelo canal do Fala ATD, né? Não só pela BTD, pelo que a BTD representa hoje no país como uma sociedade que impulsiona tudo isso que eu acredito, né? E um amigo de anos, né? A gente falou da ATD, a gente estava conversando aqui de algumas passagens que a gente teve fora do país, que a gente aprendeu muito, mas também se divertiu muito, né, Igor? É isso aí. Faltou dizer no currículo que ele é graduado de Karatê também, né? Ah, é uma paixão, né? É uma paixão, uma paixão, uma paixão. Então, a parte do Karatê é algo que vem da doutrina da educação, né? Com uma disciplina um pouco diferente da nossa, muito mais rígida, mas que traz valores humanos importantes. Quando a gente está ali no dojo, né? A gente faz aquele momento do treinamento, um treinamento para o dojo da vida, né? E é o que a gente faz, treinando as pessoas naquele ambiente controlado para o dojo das realidades, os desafios que elas têm na vida. Então, tem uma correlação muito bacana, Igor. Sempre tem, né? As coisas que a gente faz, assim que a gente se conecta no dia a dia, sempre tem uma transformação, tem uma tradução para o que a gente faz no dia a dia. A gente tem uma pergunta sempre no roteiro, que é o que não é óbvio sobre você. Eu já estraguei ela. E ele contou. E já que ele contou isso, me veio, eu fiquei pensando no Daniel Sam, eu fiquei me trazendo no Cobra Kai, uma coisa assim, mais ali de nostalgia. E você trouxe falando já que o dojo é para a vida. Então, já buscando isso daí. Legal. Tem algo que para a nossa área de treinamento e desenvolvimento dá para buscar e aprender lá do Karatê? Dá e é profundo. Engraçado, dentro do Karatê, o Karatê é uma arte milenar, né? Nasceu lá em Okinawa, junto com o Judô. Então, a gente está falando de uma arte marcial, né? Não é lutar por lutar, não é sobre chutes e socos, mas tem toda uma doutrina de desenvolvimento de caráter humano para ter um cidadão melhor para a sociedade, né? E esse cidadão melhor, ele é formado não só por valores, mas por uma conduta moral de evolução constante. Tem o lifelong learning. Sim. Como é que você faz isso, o desenvolvimento tudo desse conteúdo, micro learning, você não consegue aprender tudo uma vez só, você tem que aprender fragmentado, por aula, por conceito, por prática. Ter o respeito de ter outra pessoa para treinar com você, porque sem a outra pessoa você não consegue treinar sozinho. Então, tem a questão colaborativa do desenvolvimento humano. Então, assim, tem N relações, Elisa. Então, assim, quando a gente olha para o dojo, né? E quando a gente consegue chegar numa faixa preta, não é nada, né? O faixa preta é o faixa branca que não desistiu. Legal. Daí você aprende quando você chega numa graduação que você... Ah, agora eu cheguei em algum lugar? Você não chegou em lugar nenhum. Você está começando a aprender um ciclo novo. E a vida é assim, né? Só que a gente demora anos e anos, né? O Igor tem muito tempo dentro da profissão dele. Hoje eu já estou batendo também mais de duas décadas, quase três décadas de janela de profissão. Então, a gente começa a olhar para dentro de si e perceber que a gente não sabe nada, né? Isso aí. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente se atualiza. A questão do lifelong learning mostra isso para a gente que, apesar de tanta tecnologia que a gente tem, a essência humana é a mesma, né? Então, acho que, respondendo a tua pergunta, Elis, é sobre pessoas. É sobre como desenvolver algo que gere propósito e que mude emocionalmente o propósito para que elas queiram se mover para algum lugar. E que se você conseguir atingir esse ponto, seja dentro do Karatê ou seja dentro das corporações, você muda o jogo para essa pessoa. Você muda a performance, você muda a alegria dela em entregar um resultado, você muda a carreira dela. Como, dentro do Karatê, entrar lá um aluno novo com uma faixa branca e acho que a alegria de um professor é quando ele pode sair de lá vestindo uma faixa preta, não pela conquista da faixa preta, mas depois de dez anos ele persistindo com cada um com a sua limitação e conseguindo atingir níveis de entrega, de qualidade e a pessoa está muito feliz dentro dessa jornada. Acho que esse é o principal ponto. Eu tive a oportunidade de treinar pessoas que passaram por mim dentro das organizações que eu trabalhei, que depois tiveram posições de direção executiva no Brasil, fora do Brasil, né? Então, assim, olhar para isso e são pessoas que passaram pelas cadeiras de desenvolvimento, dos programas de treinamento que você fez, que você desenhou, olhando para mapeamento de necessidade, conversando com as pessoas. Então, olhar o quanto as pessoas podem se desenvolver tendo uma equipe de treinamento realmente preocupada com as pessoas e depois trazer metodologia é muito importante. Então, o Karatê tem tudo a ver com isso. Então, por isso que depois de tantos anos eu ainda sou um apaixonado. Acabei de ter um problema de saúde, ligamento cruzado. Eu estava no campeonato duas semanas atrás, vou operar, ficar oito meses fora, mas assim, já estou fazendo tudo direitinho porque eu quero voltar para o Dojo, porque lá me dá energia para aprender muitas coisas que eu ponho aqui na vida. A palestra está pronta já, né? Sobre Karatê. Não, eu estou pensando que você já tem uma palestra pronta. Eles estão falando. Storytelling do Karatê para a vida, para o treinamento, para o Life Long Learning, tudo. Já está pronta, né? A palestra que você precisa fazer. E uma coisa sensacional que você trouxe é a questão do faixa preta e o faixa branca que não desistiu. Sim. Mas não tem como faixa branca virar faixa preta sem passar pelo processo. Exatamente. Assim como na aprendizagem, né? Não tem uma pílula para a gente engolir e saber o que vai acontecer e ter essas previsões. Então, a gente precisa realmente sentar, se dedicar, ter essa disciplina de cumprir o processo. Exatamente. De respeitar todas as etapas, né? Muito legal. Fábio, hoje você está numa cadeira aí que representa a América Latina. E aí, cuidando como gestor de T&D, a gente precisa trazer essa questão de quais são os principais desafios que fazem com que a gente consiga ir lá nas pessoas, entender as necessidades, mapear tudo isso e entregar um treinamento que esteja ali personalizado para cada uma das culturas. Legal. Eu trabalhei muito tempo dentro de uma organização francesa farmacêutica em projetos globais, em projetos locais, mas cuidando muito do Brasil, né? Se chamava Sanofi. Se chama Sanofi. E hoje, estou muito feliz no novo desafio, que eu não olhava tanto, junto com o time de treinamento, para as questões da Latam. Então, quando a gente olha para um ambiente cultural totalmente diverso, né? Então, o que vive, o que pensa o mexicano, que tem uma diferença cultural totalmente diferente do chileno, com outras necessidades culturais, do argentino, do colombiano. E no fundo, quando a gente fala assim, o que é ser um latino-americano? O que é a Latam? A Latam é uma conjunção de algumas culturas, praticamente a grande maioria espanhola, que, na verdade, quando vai para a regionalidade, tem diferenças brutais dos incas, maias, aztecas, que sobrevivem até hoje, como a gente ainda tem ancestralidade portuguesa muito forte do nosso DNA, né? Apesar de, muitas vezes, o brasileiro não reconhecer, mas a linguagem, ela se disseminou no país inteiro e a cultura se disseminou de maneira diferente, por região, né? A gente estava falando como se comporta a pessoa do Rio Grande do Sul, a pessoa do Norte e Nordeste, a pessoa do Centro-Oeste. E cada um tem o seu valor e tem o seu apreço e o seu talento para entregar o melhor. E para a região latino-americana é exatamente a mesma, né? O nosso país, né? Eu acho que, infelizmente ou felizmente, é um país que se cercou... A gente é uma ilha que fala português num continente hispânico, que começa lá no México e termina lá na Terra do Fogo. Então, a dimensão desse espaço é muito grande. E a gente, de alguma maneira, a gente não quis falar espanhol, né? Ou, de alguma maneira, o brasileiro tem a cultura, talvez, de... Ah, legal, estou num período de férias. Ah, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Caribe, eu vou para a África do Sul, eu vou para a Ásia. Mas, muitas vezes, a gente não conhece o que está em volta da gente, né? E a palavra conhecer, a individualidade de entender e estar aberto a isso, acho que talvez seja o segredo para quem treina as pessoas, né? Então, assim, se a gente pegar e tentar replicar um plano de desenvolvimento que a gente tem mapeado no Brasil para o resto da América Latina, primeiro, né? Já tem uma briga histórica do Brasil e da Argentina que, imagina... Hoje, na Nestlé, a gente é o headquarter da operação em toda a América Latina. Imagina a gente levar para os profissionais da Argentina como eles deveriam proceder dentro de um mercado totalmente diferente do nosso, né? Aí faz uma metáfora com futebol, abraço, foi embora. E tem uma outra curiosidade. Proibir logo na entrada. Tem logo. E na Argentina tem legislações específicas que, hoje, né, cuidando de... A gente trabalha com visitação médica, né? De produtos de nutrição profundos, científicos, que fazem a diferença na vida das pessoas. Mas o coaching, o GD, o líder não pode acompanhar a execução junto com o consultor por legislações de questões trabalhistas na Argentina, né? Então, já começa por aí, já muda todo o rolê, né? Como é que você faz coaching, você não pode dar do outro lado da pessoa e é assim que funciona, né? Entre outras questões culturais. Então, assim, poder entender tudo isso, principalmente o papel de quem está lá executando essas habilidades e executando um plano para trazer os resultados que precisa, é fundamental para poder apoiá-lo e entender. Então, assim, olhando para a América Latina inteira, a diversidade é muito grande, gente. Acho que a gente tem um mundo inteiro aqui que a gente passa uma, duas vidas e não vai conhecer para fazer o melhor, tá? Então, acho que a palavra é personalização, entender na realidade o que as pessoas vivem, né? Não simplesmente estabelecer um plano estratégico que vem lá da Suíça, né? Da DST Global, olhar para o Brasil, tropicalizar e fazer isso na América Latina. Não funciona. É, e essa é uma conversa que, assim, eu participando da TD e conversando com o board da TD, a visão americana. Eles olham a América Latina como uma coisa única. Então, às vezes eu falo assim, gente, vamos fazer um encontro da América Latina. Eu falo assim, olha, é melhor separar por idiomas. Então, é mais fácil a gente conversar com Portugal e alguns países da África que falam português do que ter um grupo da América Latina, porque as diferenças são maiores do que vocês pensam. Verdade. E é diferente, por exemplo, os encontros dos europeus. Eles estão muito mais próximos em termos de identidade cultural, mesmo pela proximidade e também com uma grande diversidade, mas assim, em termos de níveis de desafios, né? A Europa, da União Europeia, ela está muito mais próxima, né? Existe uma padronização que é totalmente diferente do que a gente tem aqui na América Latina. As diferenças de regiões e de culturas e de colonizações também. Inclusive, embora as línguas sejam muito mais variadas na União Europeia, a cultura é muito mais próxima do que a nossa aqui, que está, inclusive, regionalmente mais aproximada. Sempre foi um desafio na TD fazer os encontros latino-americanos, porque as conversas, vamos... Primeira coisa, vamos falar aí que idioma. Então, às vezes, a gente fazia um encontro em inglês, que não é idioma de ninguém. Sim. Então, é um desafio grande. Eu lembro do que você está trazendo e sempre que a gente teve e tem encontros regionais, o Brasil acaba virando uma ilha. Por quê? Sim. Primeiro, a gente tem a obrigação pelo tamanho do tamanho de mercado e capacidade de entrega, de volume de negócio, né? E desenvolvimento de pessoas pelo tamanho da população que a gente tem. E a gente ainda é uma população que a gente é muito rica em recurso humano, comparando para a América Latina. Porque a gente ainda tem um centro de formação em algumas capitais que trazem um nível muito bacana com relação à profissionalização dessas pessoas. Quando elas são absorvidas para o mercado de trabalho, você tem pessoas lá no final de carreira ou começando a carreira que estão sempre com ótimas formações, você pega e traz ela para a cultura, para as habilidades que você precisa desenvolver. Isso já não acontece em todos os outros países da América Latina, né? Voltando a falar dos nossos amigos argentinos. Você tem alguns centros de formação bacana que você pega ali dentro de Buenos Aires, alguma coisa ali em Córdoba, alguma coisa em Mendonça e ok, acabou. Não tem outros centros de formação de profissionais para toda a Argentina. Então, a gente tem uma capacidade de formação, de graduação, de mestrado, de cursos específicos, de sociedades que apoiam o desenvolvimento humano muito maior. Então, assim, existe um ônus no Brasil muito grande. Então, você está em algumas reuniões, você vê os brasileiros falando português, se reúnem e todo o restante dos outros países da América Latina se reúnem num outro time. Acaba ficando uma coisa, parece que é contra, né? O brasileiro fala uma coisa, os nossos amigos latinos, hispânicos também, falando outra coisa. Então, isso não pode acontecer, tem que ser um time só, né? Tem que gerar integração, mas a cultura, o idioma é uma grande barreira. E essa acaba sendo uma grande parte do investimento para poder fazer com que se fale uma mesma língua? Quer dizer, não necessariamente a parte técnica, mas simplesmente fazer com que eles se engajem além dessa barreira de língua? Sim, eu acho que o grande segredo é a liderança conseguir mostrar para todo mundo que todo mundo é igual dentro da estrutura que a gente tem que fazer. Que não existe país pequeno, não existe economia pequena. Pode ser um país que começou uma startup na Nicarágua com um, dois consultores, estou dando um exemplo qualquer, e que ele tem a mesma importância de um mercado maduro como o Brasil hoje para Nestlé Health Science, né? Que é onde eu atuo hoje. Então, você respeitar o tamanho dos mercados, das pessoas e fazer com que isso não fique no discurso, mas fique na prática do que você demonstra para todo mundo durante o que as pessoas enxergam, né? Que muitas vezes não é o que você fala, o que você faz, né? Dentro dos planos de treinamento, dentro das comunicações, isso é muito equilibrado. Até porque é o que você faz que efetivamente gera esse respeito, essa proximidade entre as pessoas. Vamos trazer para esse universo da força de vendas, que eu acho que é um cenário bastante atual e que acaba nos dando aí um paradoxo, né? Claro, a gente precisa de uma força de vendas que movimenta, que é a máquina das empresas, mas como é que a gente faz isso num cenário que temos a inteligência artificial? Será que o vendedor vai sobreviver nesse mundo? E você está treinando todo esse público. O que você percebe, assim, que são os principais desafios ou competências necessárias para a gente fazer o bom vendedor desse 2024? As organizações, de maneira geral, a grande maioria não acreditavam nessa cultura de você acessar clientes de maneira multicanal, né? E até porque não existem ferramentas que consigam pegar todos os dados e trazer para a força de vendas. Pô, montei uma jornada com o Igor. Eu fiz uma videoconferência, mandei ele para um site meu, consegui fazer um evento digital, trouxe ele aqui para o Face to Face, fizemos uma conversa, mandei um WhatsApp para ele, mandei um e-mail a respeito da relevância, tudo conectado com o que ele precisa. Mas, ok, qual foi o nível de engajamento do Igor dessa jornada multicanal que eu formatei e que eu desenhei para ele, né? Então, ter essa resposta em sistema ainda não é uma realidade nem em mercados desenvolvidos como nos Estados Unidos. Então, existe uma busca por QPIs digitais que mostrem para a força de vendas que isso é efetivo ou não. Então, dentro da pandemia, todo mundo foi para o digital, né? Sem saber exatamente o que fazer ou como fazer, como é que eu me comporto na frente de um vídeo, como é que eu uso o fundo aqui para projetar alguma coisa para o meu cliente para desejar consumo, né? Como é que eu escrevo melhor dentro de um WhatsApp para conseguir fisgar o meu cliente, para trazer a atenção dele, o que eu posso entregar para ele através de um link digital para dar relevância no que ele precisa, né? Aprendemos muito, todas as organizações. Quando a gente saiu do período pandêmico, o que eu percebi? Que muitas empresas tiraram o pé dessa atuação multicanal que provoca muitas coisas bacanas. Não só a economia para as organizações com relação de operação, mas principalmente você economiza tempo, né? Você consegue ter um nível de eficiência maior. A gente conseguiu fazer alguns acompanhamentos nesse período pandêmico com relação a médicos, né? Com a força de vendas. O que o médico aceitava mais? Grupo de controle face-to-face só e o grupo de controle mais multicanal. O volume de prescrições era quase 20% maior nesse grupo de controle nos médicos que recebiam uma proposição de uma atuação multicanal. Então, assim, 20% a mais, né? Foram os primeiros registros em seis meses. Então, isso... Eu tinha dúvida, né? Com relação ao nível de eficiência em resultado palpável, né? Quando a gente começou a mensurar o que a gente fazia, a gente começou a dar mais qualidade e profundidade do que a gente faz. Mas, de maneira geral, eu não vejo, né? Hoje... Acho que as grandes empresas trabalham sim, né? Mas as empresas medianas e pequenas têm tirado o pé do digital. Assim, dá para fazer muita coisa no digital, né? Uma convenção de vendas. Dá para fazer uma pré-convenção de vendas usando algoritmos de inteligência artificial para te ajudar a definir metas personalizadas de QPI de aprendizagem. Dá para fazer. Dá para você utilizar de... De alguma coisa de... Quando você põe um óculos em visão digital... Realidade virtual. Realidade virtual. Para botar aquela pessoa naquele ambiente, dentro de um PDV, ajustando o ponto natural, precificando... Botando um ponto extra, entendendo o consumidor dentro da loja, saindo daqui, conversando com o balconista, pedindo genérico, como treinar o balconista para não fazer isso e sim ir para a marca com benefícios claros para o consumidor. Então, tudo isso você consegue fazer em um ambiente digital para que você consiga deixar dentro de um ambiente de uma convenção de vendas, né? Um marco empático, um marco humano, com atividades muito mais conectadas no que a pessoa aprendeu previamente pelo digital, com coisas práticas, né? Porque a construção do conteúdo, ele fica muito mais gostoso. Porque o participante sabe o peso, né? Desse blended learning que ele tem das atividades antes, usando a tecnologia, e também que ele tem um espaço para conseguir ter colaboração com as pessoas em atividades gamificadas dentro desse ambiente, mas baseado no aprendizado que ele já teve. E fica muito mais gostoso com a conexão humana das pessoas. E essa coisa que você estava trazendo da digitalização e a infinidade de dados que é gerado com isso, né? E análise de dados. E acho que esse é um grande desafio. Chegou uma hora e a gente estava recebendo uma avalanche de dados, uma avalanche de informações. Gente, não, para. Vamos voltar a fazer as nossas visitinhas padrão. Desliga tudo. Desliga tudo, porque é muita coisa. E aumentou, acho que, assim, a minha percepção, não sei se tem dados, deve ter, do nível de estresse, desse olhar de todas as informações, né? Não tem um dashboard onde você pode ter uma análise mais rápida antes de entrar no face-to-face de uma conversa, né? Agora, com a inteligência artificial, essa avalanche de dados está se organizando. Exatamente. E aí a gente começa a ter mais eficiência nesses processos de digital, né? E no fundo, o que é mais importante? É a visão. A gente treina, desenvolve, capacita para que esse profissional que está na frente do cliente tenha uma visão 360 do que o cliente precisa, né? Então, aquele profissional que a indústria farmacêutica, a indústria de alimento forma para que ele seja... Ele não é um vendedor transnacional. Ele tem que ter uma visão consultiva, né? E você não forma a pessoa daqui para cá quando a pessoa sai de um banco de uma universidade de nutrição, de propaganda e marketing, até ele chegar ali trabalhando com uma doença rara, com imunobiológico que custa 300 mil reais num ciclo de tratamento de 20 dias, que a pessoa vai tomar isso o resto da vida. Ou produtos mais complexos. Então, assim, ele tem que ter uma visão muito clara de um posicionamento dele com relação a o que é relevante para aquele cliente. E olhar para as capabilities dele que ele foi treinado, né? Que são absolutamente diferentes por perfis de cliente diferentes. Perfil digital. Tem hoje... As empresas fazem segmentação. O quanto aquele cliente é conectado nos canais digitais das empresas para dar uma pontuação para falar vamos por aqui, porque esse cliente, ele aceita o digital, né? Ele tem uma aderência, ele gole é um lover desse assunto, né? E outros que tem menos. E tratar todos esses clientes com o que eles precisam, com a relevância do que eles precisam pelos canais digitais ou não. Então, falar é fácil, né? Mas como é que fazer tudo isso acontecer na vida real junto com o time? Esse é o grande desafio de formar pessoas. E a gente ainda tem uma população muito grande que são os imigrantes digitais. Em todas... Eu falo da farmacêutica, eu falo da alimentícia, porque eu vivi, eu vivo isso. Então, a gente tem muito mais migração para esse canal digital, né? Eu lembro quando a gente lançou o iPad, foi a grande revolução. No iPad, a indústria farmacêutica foi a primeira a lançar. Você chegava no consultório, o médico pegava e você... Deixa eu ver, pelo amor de Deus, olha que bacana. Nunca tinha visto um iPad na vida, né? A promoção durava 20 minutos, eram 10 minutos com o iPad. Mostrando o iPad. Daí você pegava, trazia as marcas, aumentava a retenção das marcas. Você via até lá em prescrição, aumentava porque a gente captura essa informação, né? Por causa da ferramenta, né? Mas com o tempo, na cabeça do representante, ah, o iPad é a ajuda visual que não faz orelha. Ou seja, né? Que ele põe na pasta e o benefício do iPad é porque não fazia mais orelha depois de um tempo. Ou seja, o mindset antigo era o antigo, né? Então, assim, fazer com que as pessoas atravessem a mudança da transformação... Um abismo, né? Passar esse abismo. E principalmente pra gente entender... Desculpa pegar aqui o material, né? Imagina, tranquilo. Olha que bacana. Hoje a gente tem um equipamento de alta tecnologia conectado ao Waysom, que a gente faz gamificação, põe uma plataforma digital que a pessoa, enquanto está esperando o cliente, consegue fazer um overview de tudo que ela precisa na mão dela. Então, assim, gente, acho que nunca foi tão fácil, né? Para as organizações que têm recurso para investir nisso, fazer um treinamento de ponta, competindo, gerando colaboração entre as pessoas. Então, a tecnologia é um grande marco, né? E por dentro do iPad, a gente consegue levar milhões de outras coisas de uma maneira amigável, gostosa, né? Que as pessoas gostam. Instantânea, né? Então, ah, mudou o mercado. Lançaram um concorrente principal de tal marca. Você senta com a tua área médica, com o teu marketing, formata um material bacana e tal. No dia seguinte de manhã, está na sua força de vendas. Eles estão treinados, alinhados, o que tem que ser feito. A logística que tinha que fazer antes para distribuir, isso era uma coisa... Ah, e Fábio, você falou tanta coisa interessante que eu estou com umas 15 perguntas aqui na cabeça agora, não sei nem para onde eu começo. Vou falar dessa questão da tecnologia. Então, olha só, vocês foram os primeiros a entrarem com o iPad dentro ali da sala para conversar com o médico. Quer dizer, ele estava acostumado a receber um vendedor que estava igual, 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 de repente chegou um com o iPad e mudou o nível da conversa, só que para ele que está apresentando ali, só foi algo sem orelha, que não faz orelha dentro ali do material dele. Então, a gente tem uma mudança da cabeça dessa pessoa que não é a tecnologia que vai fazer. Com certeza. E isso ao longo do tempo, todo mundo vai ter o acesso ao iPad, todo mundo vai chegar e ele não vai ter mais uma diferenciação mais em relação à ferramenta até que apareça uma outra ferramenta. Perfeito. Então, a gente traz para esse universo de pensar, então, como é que eu faço para trazer uma aplicabilidade do que eu coloquei lá em sala de aula que não é ferramental, que é no ser humano que precisa atravessar essa barreira da ferramenta? No fundo, no fundo, olhando para a tua pergunta, isso me traz... Eu também me questionei muito durante a pandemia e pós-pandemia. Eu pude trabalhar há 15 anos atrás com operações grandes de contato, de treinar as pessoas para fazer contato à ACP, Healthcare Profession, a médicos, né? À distância. E eu me questionava muitas vezes com a qualidade, como é que a gente poderia caminhar por algum caminho e tal. e sempre estava conectado ao mindset das pessoas. Depois que a gente passou por tudo que a gente viveu, né? E olhando para a forma, para a qualidade, mensurando qualidade, junto com os líderes, definindo QPIs de coaching, das conversas de coaching, traziam elementos de competências que estavam conectadas a competências digitais, né? Treinamentos conectados mais ao pessoal da Fono, que trabalhasse mais a voz, elementos da voz, trabalhando com pessoas. A gente teve um programa bacana de treinamento que a gente trouxe pessoas da Globo para trazer como a pessoa deveria se colocar na frente de um vídeo, como a pessoa deveria gravar pelo telefone dela um vídeo rápido, colocando algum elemento de uma conversa simpática, mas que traga uma key message da marca ou um produto, um serviço que está sendo oferecido que o cliente pode capturar valor, né? Então, a gente começou a desenvolver habilidades digitais, a forma de escrever no WhatsApp, né? Como usar os emojis, que momento que você grifa, que não grifa, como é que você pode... Ou seja, a gente entrou num nível de profundidade de como fazer as coisas que deram uma evolução maior da forma e do formato do que a gente faz. Então, por trás, não é... Eu aprendi que não são as ferramentas, né? É sempre o como. Então, aquele consultor preparado, que conhece cientificamente anatomia, patologia, concorrência, tudo da marca dele, que ele chega preparado na frente do cliente e preocupado em servir esse cliente, ele vai fazer um excelente trabalho. Pode ter um iPad de última geração, pode ter a última tecnologia, que o foco não é no iPad, o foco não é na tecnologia, é na capacitação, porque esse profissional que está ali, ele não é a... Ele representa uma entidade. Muitas vezes, o médico nunca vai conhecer qual o tamanho da Nestlé Health Science, não vai conhecer as 18 fábricas que a Nestlé tem no Brasil. Está olhando ali para o Igor, o Igor representa. Então, o Igor é a Nestlé no médico e o médico na Nestlé. Então, essa figura do consultor, da pessoa que tem profundidade no que faz, do parceiro, estou com um problema que vou discutir um caso com o Igor, o Igor vai me trazer uma solução. Então, isso tem que estar conectado na capacidade de soft skills dele, principalmente em questões científicas. Então, o que eu aprendi respondendo o que você me perguntou? Não está na tecnologia. A tecnologia é um meio para chegar à mensagem. sempre a figura de uma pessoa que se preocupa em se colocar de uma maneira positiva, de uma maneira entusiástica, que treinou isso, de como trazer a sua comunicação de uma maneira direta ao que o cliente precisa, conectada à realidade dele, ao que é relevante para ele. Esse profissional, ele vai ser requisitado em qualquer lugar, vai ter um plano de carreira para ele, ele vai se aposentar onde ele quiser, se ele quiser. Então, acho que essa é a visão. E para esse profissional poder entregar o que o cliente precisa, ele precisa, antes de tudo, saber ouvir, abrir espaço para esse cliente se posicionar para falar e para conhecer esse cliente. Então, não é só falar e trazer ó, está aqui um produto maravilhoso, não sei o que, mostra todas as... O que ele precisa? Quais são os casos? Quais são os desafios? É conhecer a pessoa, é a relação entre os humanos que estão ali. E por falar em conhecer, acho que uma coisa que está acontecendo muito com os profissionais de venda formados pelos profissionais de T&D, uma busca a mais em relação ao data-driven, né? De olhar como o Igor está trazendo, o conhecer, ele tem que estar baseado em dados. Então, assim... É uma forma de escuta. Isso. Então, eu vou olhar para auditorias, eu vou entender todos os comportamentos, estou falando, prescritivos do Igor, né? Todas as tendências, ele usava isso, para isso, para isso, para isso. Então, eu olho para os dados, eu olho para informações com relação a onde o Igor gosta de frequentar, né? Então, tem muita informação ali com relação ao comportamento de consumo também que se analisa, a forma com que o Igor se comporta, baseado no estilo comportamental dele, para se definir uma estratégia humana para que você entre com a questão da ciência, do produto, em caso da relevância. Ou seja, esse planejamento que dentro da área comercial no passado era muito robótica no sentido, ah, vamos lá, eu vou fazendo durante, eu aprendo fazendo durante. Não, existe uma pausa, existe uma análise maior, porque o volume de concorrentes aumentou, porque os preços de produtos premium estão cada vez mais altos, e hoje o próprio paciente quando chega ali no doutor Igor, ele já chega exigindo uma marca, porque ele estudou isso. Sim. Então, a informação não está espalhada geral. Ainda bem, né? Gente, essa é algo a ser comemorado, ainda bem que as informações estão mais democratizadas, digamos assim. Vamos falar de convenção de vendas? Bora, bora. É aquele momento esperado do ano para a nossa turma, para a nossa força de vendas, ou um se com um pouco de medo, será que agora nessa convenção eu vou ali rodar, talvez, né? Porque ficam ali com aquele medo. E tem aqueles que falam, será que eu vou ser reconhecido, que eu vou ter algum aspecto da minha trajetória aí lembrada por todos, e o que será que o pessoal do treinamento vai trazer de diferente? Ainda dá para a gente trazer coisas muito diferentes para essa convenção de vendas? Dá e deve, né? Dá e deve. Então, me dá um monte de ideia para quem está acompanhando a gente para poder já pensar na próxima. Deixa eu só fazer um parâmbulo. No passado, você tinha assim, a cada três meses você fazia uma convenção de vendas. Uau. Então, você tinha quatro, em cada quarter, né? Você tinha uma convenção de vendas parando toda a organização, investindo ali, dinheiro de hoje, de 17, 18 milhões de reais em quatro convenções, mobilizando o Brasil inteiro, a aéreo, a área de treinamento no passado acabava sendo uma agência de viagem também. Sim. Porque tinha que fazer essa parte de trazer as pessoas, receber as pessoas, e aí que vai o maior volume de recursos. Então, a gente sai desse cenário para um cenário que praticamente hoje as organizações têm uma convenção de vendas, né? Na verdade, é um kick-off do ano aonde tem um nível emocional e motivacional muito grande porque a estratégia da organização, né? De um ano para o outro quando você fecha o ano fiscal, tudo muda exatamente olhando para o último quarter, último semestre, o que você fez, como é que o mercado reagiu. Daí vem todos conectando os planos de marketing, os planos de estratégico, as necessidades de T&D, né? Então, T&D, a gente brinca que é sempre o último a olhar para tudo, né? E fechar o pacote de conectar toda a estratégia, né? Tem ideia que se vira. Isso. A gente amarra, pega todos os pontos, costura ali para que tudo fique conectado num plano que o primeiro grande tiro é a convenção nacional de vendas ou a convenção de vendas das empresas, né? Então, assim, você tem que começar com o pé direito. Você não pode errar. Se você errar aqui, né? Depois, toda a manutenção que você faz durante o ano, você talvez não tenha mais outra chance de provocar uma excelente... Então, assim, primeiro, cada vez mais, né? Conectar o tema, né? A uma campanha de desenvolvimento que seja mais humano. Não só metas de vendas, isso é muito importante, mas volto a dizer a história do lifelong learning. Então, quando a gente vai para essa convenção, primeiro, a gente tem que ter um plano muito robusto, mapeado, olhando para cada líder, né? Tem empresas que não fazem isso com profundidade, mas é fundamental que se faça. Então, assim, se você não tem uma avaliação de competência para cada líder, aonde você consegue mapear o que cada líder, o que cada pessoa precisa embaixo e traçar um plano para que nessa pré-convenção, né? Pelo menos uma forma que eu acredito muito, dá para usar milhões de ferramentas, desenvolvimento de tecnologia para treinar as pessoas, para usar a parte física do encontro de uma maneira colaborativa com muita gamification. Gamification, gente, que tem possibilidade de você fazer hoje no mercado com digital, mas usar o digital com o presencial para construir coisas que sejam práticas da vida do que a pessoa tem ali da entrega. Então, assim, unir essas coisas, as duas tecnologias ali na ponta, eu acho que os jogos colaborativos são muito bacanas, né? Então, a equipe comercial adora, ama um concorrer contra o outro, tem que ter um finalista ali, tem que ter um campeão, né? Entre eles. E precisa até equilibrar isso muitas vezes porque as pessoas, elas... Exageram. 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 Então, eu acredito, assim, tem muita tecnologia conectada, assim, em coisas que são pequenas e simples, né? Assim, você precisa ter um ventímetro, um carrot, tudo que você faz, principalmente para mensurar a QPI, ter QPI com relação. Legal, a galera estudou antes, o pessoal está ali, né? Por mais que você desenvolva aquele ambiente super gostoso, mas você tem que ter, ó, depois da parte conceitual, a prática foi isso, a prática foi isso. A pessoa, quando a gente termina uma convenção, quando a gente olha para o baseline, depois da convenção, né? Com aspectos super bacanas de engajamento, mas a gente, como treinamento, não pode abandonar os níveis de avaliação do Kim Patrick, quem está escutando, a gente sabe disso. Então, assim, não adianta ter lá só uma pesquisa de avaliação, ah, como foi a convenção? Não, né? Eu preciso mensurar qual que foi o nível de absorção daquele conhecimento que a gente aplicou de alguma maneira, depois olhar um pouco, porque quando esse gestor vai para campo, ele tem aquelas competências que a gente desenvolveu e ele precisa dar um check e ter conversas bacanas que o que a gente construiu na pré-convenção e durante a convenção e depois o que ele está vendo na aplicação da execução depois de duas semanas de treinamento, se aquilo está acontecendo, se aquela habilidade digital da fala, de escutar, de fazer um hiato na fala para depois esperar o médico, pô, está tudo bem, Fábio? Quer falar comigo? Você está aí? Percebido. Então, são técnicas se isso está acontecendo, ou seja, daí a gente está indo para o terceiro nível que é ver se aquela aplicação, a transferência está sendo feita ou não numa conversa com o líder. E lá na frente, aí é o grande desafio de T&D, mas existem formas, eu vejo as empresas se estruturando, se tudo aquilo que eu fiz gerou um resultado dentro daquele setor que eu investi tanto, quanto que eu consegui. Então, assim, eu vejo hoje o mercado brasileiro cada vez mais olhando para os quatro níveis. Sim, mais maduro. Mais maduro. Que coisa que a gente há três, quatro anos atrás olhava para o um e para o dois. Então, assim, falando de convenção, o gestor de treinamento ele tem que olhar para isso, né? Porque além de fazer uma baita entrega, você tem que ter um subsídio e esse subsídio ele tem que mostrar seu plano baseado nas competências que você está desenvolvendo que estão ali conectadas. Não só pela tecnologia e a gente tem que puxar cada vez mais a tecnologia para essa geração que está migrando para que eles deem mais, para que eles se apaixonem. Eles vão se apaixonar por atividades que sejam gostosas, que não sejam pegadinhas, que sejam conectadas com o que ele tem de desafio ali na frente do médico, entre as duas orelhas do médico para botar a marca ali na cabeça do cara. Então, tudo que ele, tudo que um gestor de treinamento fizer, nesse sentido, pelo menos aí do mundo farm e alimentício, ele vai acertar, ele vai acertar. Adivinha o que aconteceu? O tempo acabou! A gente tem aqui um momento tome e devolve. E é claro que a gente não mandou nenhuma das coisas que a gente vai falar aqui para você. Assim é mais legal. Fala uma palavra, tem que ser resumido, o que vem na cabeça sobre o que você pensa, opinião ou dica sobre o assunto, bem rapidinho. Vai lá, Igor. E-commerce. E-commerce. Futuro. Rotatividade. Segura lá, tem gente aí, a gente tem que entender melhor isso. Compliance. Tem que ser seguido. E, Fábio, como é que as pessoas te encontram? As pessoas me encontram pelo LinkedIn Fábio Gonçalves, estou à disposição, eu sou um cara super rastreável, também estou no Instagram Fábio, fabiedu.gonçalves, se conecta lá, eu estou à disposição, mandou uma mensagem, eu tenho o hábito de estar sempre conectado e em 10 minutos você tem uma resposta minha, então estou à disposição de vocês no momento que for necessário. Sabe o que me chamou muita atenção? O quanto que a gente sente que o Fábio é apaixonado por esse mundo de desenvolver pessoas, e acho que isso tem muito a ver com a nossa tribo do TID, né Igor? O pessoal do TID, da Educação Corporativa, precisa ser um apaixonado pela aprendizagem, pelo desenvolvimento, porque é apaixonante, né? A gente vê o resultado, a gente vê o crescimento, como a gente estava falando no comecinho da nossa conversa aqui, na hora que a gente percebe a trilha que as pessoas percorreram e onde que elas chegaram, você com colegas aí como C-Level de diversas organizações pelo mundo, é muito legal saber que a gente participou um pouco daquela jornada, né? É verdade. Então é muito bom. Isso é fascinante. Fábio e Igor, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Uma delícia, pessoal. Obrigado pelo espaço. Deliciosa. E você que está por aí assistindo a gente, também é apaixonado por transformar pessoas, então clica aí no sininho, tá bom? Compartilha o nosso conteúdo e leva essa conversa daqui para mais gente, para que a gente possa, de verdade, desenvolver mais os nossos seres humanos. Vamos ficando para o próximo episódio, tá bom? Então tchau, tchau. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.